Sejam todos bem-vindos ao canal de artesanatos decorativos. Olá meus amores, espero que todos estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Manu. E é com muita alegria que recebo todos vocês. No vídeo de hoje, vou ensinar um passo a passo de como eu fiz esses vasos decorativos. Imitando vasos de madeira. E espero que vocês gostem. Vocês irão notar que no vaso eu deixei algumas imperfeições. Isso foi proposital. Eu quis deixar assim para ficar parecido a madeira. Mas isso daí é opção. Se não gostar, é só lixar bem e deixar ali em alta. Agora eu quero fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Porque assim toda vez que eu postar vídeo novo, você estará recebendo uma notificação. Agora, sem mais, bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí